O barro abundava no Alentejo e Porto Alegre foi terra de barristas que trabalhavam em olarias populares, conventos e isoladamente. Estas imagens de barro têm formas poderosas, um ar gracioso e severo. Imagens religiosas, sendo o senhor da paciência das mais repetidas e curiosas. Os senhores da paciência são figuras populares que encontram parecenças na Rússia, Itália e França. No entanto, as imagens de Porto Alegre estão mais próximas das que se vêm na Bretanha e tiveram a sua maior difusão durante os séculos XVII e XVIII. O seu aspecto sereno representará uma atitude de repouso, de final de luta mas vitorioso, apesar da figuração dolorosa. Entende-se como o senhor de todas as dores, carregando os males de todos os homens. Na coleção de José Régio, destaca-se uma imagem com duas figuras aladas, de dimensões diferentes e uma delas de olhos vendados, que nos poderá sugerir a vitória do bem sobre o mal. A moldagem destas peças, designadas como Barros de Porto Alegre, é feita pelos dedos, através da aplicação de folhas delgadas de barro à obra, particularmente na feitura das vestes e outros pormenores. Mas além do senhor da paciência, outras peças desta original imaginária compõem a coleção. A Virgem da Piedade, São José e São João, os arcanjos, todos com ar gracioso e severo, e sempre de cor intensa. Mas destacam-se ainda algumas peças nesta sala, desde logo a Santíssima Trindade, escultura em madeira policromada, que representa Deus Pai sentado no trono e a pomba do Espírito Santo. Falta a representação do Cristo, que estaria nas mãos de Deus Pai. De seguida, esta escultura em pedra de Ançã, do século XVII, que representa a descida da cruz, com uma posição invulgar do Cristo. A imagem da Virgem da Piedade é das mais representativas na coleção de José Régio.